Gente, estamos aqui com o Xabuga, o Cristiano Ronaldo aqui do Dondo, olha lá, jogador famoso. Quer ver só? Ele vai fazer o exercício agora, ele não consegue andar porque a torcida aqui, todo mundo é fã dele. Vamos, vem, olha só. Ó, olha, ó, vixi, ó, 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 é o famosão do Dondo, ó, ó, olha, até cai, todo mundo cai, ó, ó, ó. Olha lá, ó, vixi, todo mundo quer pegar o Cristiano Ronaldo, ó, os fãs, ó, ó, olha, 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 vixi, nossa, isso é que é ser famoso, gente, ó, jogador famoso é assim, ó, olha lá, todo mundo cai, ó, ó, olha aí, ó, famoso, ó, vixi. Ó, 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 ó.